Você é o protagonista de uma história que dura de dois e meio a três minutos. Naquele momento que você está vivendo aquela história para passar ela para o violão e para o papel. Outra coisa curtinha que eu vou falar também. Se você quer ser compositor, tocar um instrumento não é difícil. Basta você não ter preguiça. Porque se você tiver preguiça, você não vai aprender. Eu não tive preguiça de aprender tocar violão. Eu me persigo. Mas tudo bem. Então eu quero pedir a você, que quer ser compositor, não esqueça. Da emoção à flor da pele, quantos empregos, quantas fomes você pode matar. Escrevendo uma composição, você é o principal artista daquele momento. Sabe por quê? Porque você está vivendo aquele sentimento. Você está criando um sentimento aqui. Aquilo está como se você estivesse vivendo. Como se você estivesse passando por aquilo tudo. Um dia perguntaram para mim. Falou, Fátima, tudo que você escreve é a história da sua vida? Falei, não, não é. Eu não tenho. Nunca que é. Nunca. Eu fiz uma única música para mim chamada Tá Faltando Eu. Aliás, fiz duas. Uma quando eu me separei. E a outra quando eu acordei para a vida. Falei, tá faltando eu em mim. Pergunto, mas não sei quem sou. Não sei se é bom ou se é ruim. Quero ficar. Não sei se vou. Sou doce e amarga ao mesmo tempo. Me policio sem razão. Razão é o tipo que invento para não cair da palma da mão. Preciso me curtir bem mais. É pena que eu só olho para os lados. Quer dizer, eu só olho para os outros. Eu não me vejo hora nenhuma. E eu sou assim. Eu só vejo as outras pessoas. Eu não me vejo. Eu vivo a vida de todo mundo. E a minha quando dá tempo. Preciso me curtir bem mais. É pena que eu só olho para os lados. Se a alma quer um banho de sais, o corpo quer me ver apaixonado. O medo aguça a atração. A solidão na pele arde. Espero que quando eu me ver aqui, quando eu olhar para mim, que quando eu perceber que eu preciso olhar para mim, não seja tarde. E eu tive a honra de gravar essa música com Eric Deilho e com Gustavo Lima e com Jorge Matheus. Então, por favor, compositores, sentem para escrever. Mas vivam o que vocês estão escrevendo.